Não tá acontecendo nada? Vamos lá abrir o Globo Esporte pra ver, né? Não, brincadeira, tá acontecendo muita coisa. Mas a primeira, simplesmente a primeira matéria é essa aqui, ó. Gabi recusa a nova proposta de renovação do Flamengo, Palmeiras tem interesse. Mais cedo eu trouxe aí o vídeo de manhã que o Rodolfo Landim falou que, né, tava aguardando a resposta do Gabigol, que ele já tinha feito a proposta, enfim, daqui a pouco eu trago a fase dele pra gente linkar com esse vídeo aqui. Mas, né, eu tô achando que, tipo, a informação era que o Landim tava esperando a resposta. E agora já tem no Globo Esporte que ele recusou. Eu tô achando que as coisas tão acontecendo rápido demais, entendeu? É isso que tá me pegando, que tá me deixando aí com uma puga atrás da orelha pra achar que essa parada tá acontecendo e tá acontecendo mesmo. Mas, ó, oferta rubro-negra é de mais um ano de contrato e reajusto salarial de 50%. O clube espera novas conversas com o jogador. Informação da Letícia Marques. Eu vou falar que é um feeling, não é uma informação, tá? Um feeling meu é que o Flamengo não quer mais o Gabigol. Pra mim, o Landim, o Brás, eles deram, graças a Deus, que o Gabigol fez a parada lá da camisa do Corinthians. O cara vacilou, então não queremos renovar com ele. E aí eles não tão oferecendo nada. Porque, mano, se você parar pra pensar um ano pro Gabigol hoje que tem 27 anos, é um contrato muito pequeno. Tudo bem, não tá jogando bem, não tá performando. Mas pelo que ele pode entregar, é um contrato pequeno. Aí tem a questão do salariar, salariar e tudo mais. Eu tô falando pequeno pra realidade do jogador, tá? Não vem falar pra mim, pô, ganha não sei quantos... Pô, eu não tô falando de mim. Se fosse pra mim, eu assinava agora. Eu tô falando pra ele, pra realidade dele. Enfim, ó. Após impasse no acordo, o Gabigol e o Flamengo tiveram uma nova conversa para a renovação. O atacante recusou a oferta e o cenário não é de otimismo de ambas as partes para a permanência do ídolo. Aqui é a fala do Landim, né? O atual vínculo do Gabigol com o clube é válido até dezembro deste ano. O Flamengo ofereceu extensão por um ano até o fim de 2025 e aumento salarial de quase 50%, hein? Apesar da valorização financeira, o tempo de contrato não agradou o jogador, que ficará livre para assinar pré-contrato com outra equipe na próxima segunda-feira. A jogada é muito simples. Isso, mano, é filho, eu não tô falando que é isso. Mas, na minha cabeça, é assim. Vamos oferecer um aumento muito bom financeiramente, só que de pouco tempo. Por que que vai dar a impressão? Porra, o cara ia ganhar bem e não quis ficar, né? Tipo assim, quase que jogando realmente toda a culpa pro lado dele. Enfim. O Flamengo ainda espera uma nova rodada de conversas. Gabigol tem a expectativa de receber uma proposta com um tempo de contrato maior e se sentiu desvalorizado com a possibilidade de apenas um ano. O que mudou? Os termos negociados agora são bem diferentes do que foi acordado em outubro. E isso não agradou Gabigol e seu staff. Na ocasião, as partes se acertaram por uma extensão de vínculo por cinco anos e um aumento salarial de quase 50%. Além disso, o valor das luvas ficou na casa dos oito milhajeiros, 47 milhões de reais na cota santuária. Dinheiro, hein? Os modos da negociação à época contaram com o aval do presidente Rodolfo Landin, que não participou presencialmente do encontro que selou o acordo. O departamento de futebol e o empresário do jogador se reuniram em São Paulo em outubro do ano passado. Landin, porém, nega que tenha acordado com os termos da renovação naquela ocasião. Houve celebração informal entre as partes e até a família do jogador recebeu uma ligação do clube para comemorar acerto pela permanência. Na segunda quinzena de outubro, o staff de Gabigol marcou presença no Ninho do Urubu para a produção e a gravação do anúncio da renovação. Olha só até onde foi. O planejamento rubro-negra era anunciar um pacotão de renovações. Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. O meia deixou o clube no fim do ano e assinou com o Bahia. A renovação com a camisa 27 só foi anunciada em dezembro, meses após o fim da negociação. E aqui tem o caso do antidope. Com a negociação encaminhada, o Flamengo monitora o caso do antidope, que só virou denúncia no fim de dezembro. O clube acompanhou o processo ao longo do ano passado. O caso foi um dos motivos para o clube ganhar tempo na assinatura do novo contrato. A condenação de dois anos de suspensão ocorreu em março e se tornou mais um capítulo na novela. O Flamengo se concentrou em conseguir o efeito suspensivo para Gabigol voltar a atuar. A liberação veio em abril, mas o clube optou por aguardar o julgamento do Cássio. No entanto, a sessão foi adiada e ainda não há uma nova data. A partir disso, o clube decidiu fazer uma nova proposta. Então, essa parada ainda não está definida do antidope nele. Deixa eu só trazer a fala do Landin aqui para a gente contextualizar. Porque eu falei que eu tenho a sensação que está rolando muito rápido as coisas. Porque é o seguinte, eu adoro quando eu estou falando e digitando ao mesmo tempo e digito tudo errado. Aqui, a coluna do Fla. Eles trouxeram a fala do Landin sobre a renovação. Sobre estar esperando. Está tudo muito rápido. Cruzeiro aguarda. Olha aqui. Olha, é bom que a gente vai ver. Quem sabe faz ao vivo. Cruzeiro aguarda resultado do julgamento para fazer proposta a Gabigol. E aí, tem uma situação do Cruzeiro aqui também, segundo a coluna do Fla. E a coluna do Fla tinha trazido aqui do Rodolfo Landin. Chegar lá embaixo, os caras trabalham também, hein, mano. Parabéns, inclusive, pelo trabalho dos caras que eu estou acompanhando agora de perto nesses dias. É o seguinte, ó. Flamengo já procurou o Gabriel e fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda aos interesses dele. E se eu não atender, o caminho natural dele vai ser quando chegar ao final do ano e tiver o passe livre, ele escolher para onde vai. Então, é por isso que eu falei. A sensação que eu tenho é que os caras não estão nem aí. Os caras realmente não querem. A minha impressão é essa. E aí, eu postei essa notícia aí, ó. Não é possível. Vai ser o novo Lucas Lima, tá? Já vou avisando. Falou o Felipe aqui. O Felipe é aquele cara que fala do Robles hétero top. Muito bom o conteúdo dele, inclusive. Felipe, qual que é o seu nome? Olha, Felipe Oliveira. Muito bom. O palmeirense não tem um dia de paz mesmo. Tomara que não. Quem veste a camisa do Corinthians por fazer e não profissão, não deveria ter espaço no Palmeiras. Pelo amor de Deus, quero o Gabigol bem longe daqui. Pelo amor de Deus, gente. Cara, flamenguista. Veste a camisa do Corinthians. Não é possível que tenha palmeirense aprovando isso. Pelo amor de Deus, deixe a racha do elenco do ego inflado longe do nosso elenco. O cara que estava cantando musiquinha esses dias, mas de fato é melhor que o Rony. Para os que não estão querendo, basta ele fazer um gol no rival e vir para a galera comemorar. Que vocês mudam tudo de ideia. Ou seja, inclusive, eu postei aqui também uma enquete. Você é a favor do Gabigol no Palmeiras? Vamos responder, inclusive. Sim, não, faço até muquinho. E agora? O que eu queria responder aqui para ver? É que eu não estou alugado no meu grau. Eu queria ver o resultado. Eu vou responder, faço até muquinho, só de zoeira. Sim, 56,1%. Não, 23,4%. 20,5%. Aqui, pelo preço certo, pagar caminhão de dinheiro para o atleta problemático. Não, qualquer um que não seja o Rony. O Rony tem a 10, Oscar. Aceito e muito para um time que precisa de uma camisa 9. O cara jogando nada, ganhando 2 milhões por mês, ele prefere ser estrela, ser atleta, como o Neymar. Tem outras alternativas como o melhor risco retorno. Cara, eu não sou a favor por já ter feito piada e desenhado do Palmeiras. Se vier, vai ter que se desculpar fazendo valer. Com gols, assistência e não ficar entrando em polêmica extra-campo. Se o Gabigol vir para o Palmeiras, ele tem que mudar muita coisa. Muita coisa. O extra-campo dele, especialmente. Não dá para ele ficar lançando música do Leo Gabi. Primeiro, que é ruim pra caramba a música dele. Segundo, que a gente não tem a paciência que a torcida do Flamengo tem. E isso que a torcida do Flamengo também não é lá muito paciente. A gente já viu que quando os caras explodem também é embaçado. Então, assim, se vier, vai ter que mudar muita coisa. Mas, como eu falei, as coisas estão acontecendo muito rápidas. Eu tenho o feeling de que, olha... Deixa seu comentário aí. O que você pensa? Sua inscrição no canal é muito importante. Tamo junto.